Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio. Antes de começar esse vídeo, eu preciso informar que este vídeo se trata de um produto pago. O YouTube orienta que quando se faz um vídeo desse tipo, se coloque essa informação, ok? E o produto pago é a Maratona de Sorocaba, ou Maratona Sorocaba, que eu estou divulgando e vou passar algumas informações que você talvez tenha interesse. Quando eu comecei esse canal, Correira Viveira, quase um ano atrás, eu sabia que algumas empresas poderiam me procurar para divulgar os produtos e já divulguei o Running Box em outro vídeo, que você pode ver aqui. E agora a organização da Maratona de Sorocaba me chamou para divulgar. Eu vou ganhar uma cortesia para poder correr e vou ganhar algumas cortesias para sortear. Eu vou falar isso no final. E eu sou sincero, assim, vocês sabem que eu sou bem transparente. O que eu preciso falar sobre o produto é ser honesto, não vou fazer aqui só um merchandising, certo? A primeira coisa que me preocupou ao saber que haveria uma prova desse porte, uma Maratona em Sorocaba, é quem está organizando, certo? E a organização da prova está ao cargo da Proesp, que eu nunca tinha ouvido falar, mas é a ignorância da minha parte. Eu fui pesquisar, é uma organização séria, já fez várias provas ali na região e está fazendo um investimento ousado aí, promovendo uma maratona, tomar que dê certo, estou torcendo para dar muito certo. Aliás, um dos objetivos a longo prazo desse canal é promover a realização de maratonas por todo o Brasil, mas isso, qualquer dia eu comento, é um projeto meu, pessoal, e está embrionário ainda. Não preciso formatar direitinho, mas não vai ao caso agora. Vamos lá, Maratona em Sorocaba, foca aí no vídeo, senão vai ficar duas horas de vídeo. A Maratona em Sorocaba vai ser realizada dia 19 de novembro, então tem bastante tempo para você se organizar, os caras estão anunciando com bastante antecedência, e eu só não sei se vai cair na mesma data da Maratona de Curitiba. O ano passado eu corri em Curitiba, você pode ver o vídeo aqui, e eu não sei exatamente qual é o critério de data de Curitiba, o ano passado foi o dia 20 de novembro, né, que foi um domingo, dia 19 de novembro de 2017 é um domingo também. Pode ser que caia na mesma data, mas Curitiba demora para formalizar, para divulgar, para abrir inscrição. Maratona de Sorocaba já está aí oficial, vai ser realizada, faça chuva ou faça sol, ok? Não sei se todo mundo conhece Sorocaba, é uma cidade bem grande, eu conheço há muitos anos já. É a cidade do Maico, do pessoal do canal Corredores, que provavelmente vai estar lá também. E é uma cidade que fica a 100km de São Paulo, da cidade de São Paulo, mas mais ou menos 100km. Ela fica a 60km do aeroporto de Viracopos, em Campinas, então para quem vem de fora, quem não é da região, da grande São Paulo, da grande Sorocaba, se quiser vir de avião, fica a 60km de Viracopos, e fica a 120km do aeroporto de Guarulhos. Então, quem quiser vir por um desses aeroportos, pode ter essa referência aí. Deve ter bastante hotel ali na região, não cheguei a pesquisar, se você tiver dúvida em relação à hospedagem, você me escreve ou escreve para a organização mesmo. Bom, o tema da Maratona de Sorocaba é Novembro Azul, está relacionado à campanha do Novembro Azul, se você não sabe o que é, veja este vídeo aqui que eu já fiz para promover o Novembro Azul na corrida, acho que você vai gostar. E é uma novidade ali na região, né? Depois que eu fui pesquisar sobre a organização, eu verifiquei que tem várias provas na região, acho que tem um circuito de corridas lá em Sorocaba, mas desse porte, dessa magnitude, uma Maratona, nunca tinha ouvido falar, já ouvi falar de meia Maratona, se não me engano, não lembro. Mas enfim, tem a volta de Itu, ali perto, tem bastante prova que eu estou devendo a minha participação ali em Itu, eu já fui em Sorocaba, eu estou devendo, mas vou estar lá em Novembro. E além da distância da Maratona, que são os 42 km, tem opções de 5 e 10 km no sábado e 21 ou 42 km no domingo. Se você ainda não se acha preparado ou preparada para uma distância maior, você pode fazer uma distância menor, certo? E também tem uma coisa bem bacana que eles estão colocando nessa prova, nessas provas, vai, que é a disputa entre times azul e rosa. O time azul é da Giovanna Costa, bicampeã da Maratona Disney, acabou de ser campeã da Maratona Disney, agora em janeiro. E o time rosa é do Adriano Basto, que é octacampeão da Maratona Disney, já se aposentou da Maratona Disney, mas ganhou 8 vezes, fora as vezes que chegou em segundo, ou chegou entre os 5 primeiros. O cara é fortíssimo, bem conhecido o pessoal aqui de São Paulo. Então, time azul, time da Giovanna Costa, que tem a sua equipe lá toda caracterizada de azul. E time rosa, Adriano Bastos, que tem seus uniformes também todos rosa. Então vai ser uma disputa, se você quiser mais informações sobre que time que você vai entrar, como que funciona essa disputa, veja lá no site, no final eu vou passar o link aí para vocês, ok? E como eu mencionei, a organização da prova entrou em contato com o canal Correira Viver, comigo no caso, para promover essa prova. Tem outros canais promovendo essa prova também, achei bem legal. E eu, como não tinha muita informação, eu estava viajando, na época que eles entrarem em contato, por isso que só agora estou divulgando esse vídeo, eu mandei algumas perguntas para me informar melhor sobre a prova, e vou passar agora uma das informações que eles responderam, ok? Bom, primeira pergunta que eu fiz é se a distância é a ferida, se são 42 quilômetros genericamente, ou se são 42.195 metros, que é a distância oficial da maratona. E a resposta foi, a distância não é a ferida, pelos aferidores oficiais, mas tem realmente 42.195 metros. E isso me fez pensar na possibilidade de falar com eles, e verificar se eles conseguem fazer essa aferição, qual que é o custo, qual que é a forma, qual que é o procedimento para aferir. Porque se vai fazer uma prova desse porte, acho que vale a pena buscar a aferição oficial, mas isso eu vou tentar ver se consigo, se não consigo para esse ano, talvez para o ano que vem, e tomara que dê certo aí, mas isso é só um parênteses. Outra pergunta que eu achei bem importante fazer é se o trânsito vai estar interditado, porque é importantíssimo, né? Veja a maratona de Curitiba nesse vídeo, que teve uns probleminhas de trânsito, nada muito grave, mas eu achei perigoso. Enfim, maratona de Sulacaba, trânsito interditado, segurança para os corredores. E outro ponto importante, pelo menos na minha opinião, abastecimento de água. Vai existir abastecimento a cada 3km, pelo menos água. Eu acho que, não perguntei se ia ter alguma outra coisa, mas se você tiver alguma dúvida, escreva lá no site deles, eu vou deixar aí no final o site, que eles respondem, ok? E além de todos esses itens importantes, vai também ter guarda-volumes, camiseta, medalha, para todos os concluentes, esses itens que a gente já está acostumado nas corridas mais bem estruturadas aí. Outra coisa que eu perguntei, se tem apoio da prefeitura. Sim, tem apoio da prefeitura, a prefeitura está apoiando essa prova, isso é uma coisa importante, para saber que vai ter infraestrutura ali, da cidade, trabalhando para os corredores, para a organização da prova. E olha quem apareceu aqui, a Karina, minha filhona. Dá um tchauzinho? Tchau! Bom, acho que essas são as informações principais que eu levantei, se tiver alguma dúvida ainda, dá um toque, eu acho que o principal para saber era isso, neste momento. E a respeito da prova, eu acho interessante, ter uma prova em novembro, e em Sorocaba, porque é uma opção, uma alternativa, normalmente as maratonas no Brasil são no meio do ano, porque a temperatura é melhor no meio do ano. tem a maratona de Curitiba, que é em novembro, é tradicional lá, faz tempo que já é em novembro, a maratona de Curitiba, mas novembro é um mês que pode fazer calor aí, pode fazer frio, pode chover, é uma transição de clima, enfim. A maratona de Curitiba, ano passado, largou com 11 graus, e acabei com 25 graus, em novembro. Mas, para quem está planejando fazer sua primeira maratona, tem bastante tempo para se preparar, para treinar, é bom que já tenha uma bagagem de corrida, já esteja correndo pelo menos uns 10 quilômetros, meia maratona, talvez, para dar tempo de chegar lá em novembro, e completar bem os 42 quilômetros, a maratona, tem bastante tempo para se preparar, já se fosse para o meio do ano, talvez não dê tempo mais para este ano. Enfim, é uma alternativa bacana que eu gostei de saber dessa prova, fiquei feliz. E atenção aí especial para a temperatura, então, novembro é imprevisível, eu acho que vai fazer calor, tomara que faça frio, ou pelo menos um tempo a menos, pode ser que chova também, eu já comentei isso, enfim, levar isso em consideração quando estiver se preparando para a prova, se prepare para qualquer clima. Outro ponto de atenção é com relação à altimetria, no site, eu fui ver o percurso lá, estava escrito assim, altimetria, 900 metros de subida, e, eu não sei se é 900 metros de desnível, de altimetria acumulada, que seria muito forte, 900 metros, ou se é uma subida de 900 metros e só, enfim, perguntei isso para a organização e a resposta foi 900 metros de subida, exclamação. Então, fiquei em dúvida aí, talvez alguém de Solocaba possa me esclarecer isso, talvez eu vá lá, conhecer o percurso e faça uma medição da altimetria, mas eu acho que está muito estranho, não pode ser 900 metros de altimetria acumulada, porque é muita coisa, a São Paulo City Marathon Golden Run da ASICS, acho que tinha 300 metros de altimetria acumulada, não lembro, não era, e ela tinha só brigadeiro para subir, que é uma subida longa, enfim, vamos ver a Maratona de Curitiba que também tem bastante subida, acho que também deu uns 300 metros de altimetria acumulada, não é possível que Solocaba tenha 900 metros de altimetria acumulada, mas, não é impossível também, certo? Vamos verificar este ponto, antes que eu me esqueça, tem um ponto importantíssimo, que é super a favor da prova, que é a largada bem cedo, 6 da manhã, a largada, para pegar ainda meio escuro, não sei quando que entra o horário de verão, acho que é outubro que entra o horário de verão, enfim, 6 da manhã, bem cedo, para amenizar aí os efeitos da temperatura, ponto positivo para a organização, corajosa, porque a Maratona de São Paulo aqui é triste, larga 7 e meia, mas já está calor, e se você ainda tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários, eu tento esclarecer, ver o que posso apurar de informação, eu vou deixar aqui, aqui assim, o link para o site oficial da prova, na descrição do vídeo tem esse link também, tem o link para o Facebook, link para a inscrição, onde se consegue informações oficiais, mais detalhadas, regulamento, tudo quanto é detalhe, mapa do percurso, tudo que você precisar saber, eu vou deixar aí os links, tentar escrever na descrição, mas se mesmo assim ainda faltar alguma coisa que você quiser saber, escreva nos comentários que eu vou atrás, certo? Como eu mencionei no começo, eu estou ganhando umas cortesias aí de inscrição, uma para mim, claro, e outras eu vou fazer alguns tipos de sorteio, eu estou formatando ainda como que vai ser isso, não vai ser uma coisa só e vai ter alguns critérios, eu vou divulgar um vídeo mais para frente, acompanhe os próximos vídeos que no máximo em uma semana eu vou divulgar como que vai ser o primeiro sorteio aí, como que vai ser a primeira distribuição de inscrição, também não posso demorar muito porque o pessoal tem que se planejar para participar de uma maratona, não é de um dia para o outro que você fala opa, vou correr uma maratona, tem que ter uma certa antecedência e essa é a vantagem, a gente está em fevereiro ainda, a prova em novembro, tem oito meses aí até a prova e então dá para se organizar bem, não está concorrendo com muitas outras provas aí na região, está provavelmente concorrendo com a maratona de Curitiba, mas como se antecipou, largou na frente já essa prova, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa novidade, escreva aí o que você acha, qual que é a sua opinião sobre isso e a gente vai se falando, acompanha aí os próximos vídeos que eu vou estar divulgando mais informações sobre as inscrições da prova que você pode ganhar, beleza? Um abraço!